E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o André e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a minha prima, de novo. Eu sei que minha prima aparece bastante. Provavelmente eu vou gravar esse mapa outro dia, sozinho, porque ele é bastante legal. Pra quem não conhece esse mapa, é um mapa onde você constrói um barco junto com seu amigo, sozinho também. E a gente tem que construir um barco pra chegar até o final. A gente tem alguns materiais, alguns mais fortes do que outros. Espera aí que eu tô tentando ajeitar aqui. Gente, eu tô tentando... Aí, pronto. Eu gosto de aumentar assim, pra ter bastante opções. Eu vou pegar esse meu bloco aqui. Ele é mais resistente que madeira. Agora a gente vai ir junto? Vamos. Tá bom. Ah, eu lembro que eu tinha esse bloco aqui, que ele é bastante resistente. Ah, não, então eu consegui um barulho. É que minha prima tá pegando os barulhos dela. É, né, pra gente ter mais material, pra gente ter mais opções de coisas pra gente poder construí-los. Vamos lá. Eu já tô fazendo o barquinho. Olha isso, não é que legal que eu tenho? Olha aqui. Eu tenho uma mesa. Uma mesinha. Gente, olha que bonitinho. Olha que bonitinho, gente. Vou tirar aqui. Tira. Aí, saiu. Eu tô construindo o barco. Olha isso, eu consigo um baúzinho também. Consigo um baú... Ah! Esse baúzinho aí. Ah, meu Deus, fiz bosta. Ah, mas tem muito desse bloco aí. Eu não tenho nenhum desse. Eu achei no baú secreto. Pronto. Vamos lá. Eu posso... Eu posso fazer... Eu ia fazer a barreira de outra cor. Tá, vamos lá. Eu vou colocar... Eu também tenho um baúzinho. Tá, vamos... Eu vou fazer aqui dois banquinhos. Rafaela, melhor você já sentar aqui, porque eu vou construir em volta da gente. Você tá usando esse bloco aí? Sim. É que o problema é que eu tenho uns blocos mais resistentes. Tipo esse aqui que a gente tá fazendo no chão. E também tem bastante bloco de ferro. Tá, peraí. Eu vou colocar um baúzinho aí que a gente precisa. Um baú? Pra que um baú? Não vai precisar de um baú? Vai ter. Não é pra ser decorativo isso aqui. Isso aqui é pra ser resistente. Então, gente. A gente tá sentadinha aqui. Eu acho tão fofinho isso. Gente, qualquer coisa, se você quiser uma participação especial... Tipo, você pode participar do vídeo. É só você me adicionar. Já vou... Que é André 553 983. É, tá aqui, gente. Daí é só você copiar isso e colocar lá no seu negócio. Uma janelinha? É, eu coloquei isso que eu tenho. Então, vou aumentar aqui. Colocando os blocos aqui. Você quer colocar uma bandeira aqui? Uma bandeira? Não, não precisa não. Esse joguinho é muito legal. Um turbo. Um turbo. A gente tava esquecendo de colocar aqui um turbo. Vai que a gente precise. Não, mas pra gente poder dirigir, a gente precisa colocar outro banco. É, então coloca esse daí. Você dirige, tá? Eu tô colocando aqui uma torta. Eu tô colocando aqui uma torta pra gente. Tô tentando deletar meu banco, mas eu não consigo. Ah, não, ele já tá deletado mesmo. Então, cadê o meu... O que é que é esse, ó? Peraí, eu acho que é esse sim. Eu acho que é esse sim. Aí, peraí, deixa eu sentar aqui? Ai. Aí, senta aí. Eu tô sentado. É esse sim, só que enquanto ainda não começa a dirigir, não vai. Aí, já apareceu os negocinhos de dirigir. Tá, deixa eu continuar construindo a nossa base. É... O que eu tô procurando? Ah, tá. Não lembrei que eu tava procurando. Eita. Aqui. Nossa, muito. Gente, demora um pouquinho pra construir os barcos, mas... Ah, aqui, eu lembrei. Eu coloco o telhadinho pra não colocar canhão. Canhão? É, vai que a gente precisa ter algumas coisas. Canhão é ruim, mas... Sei lá. Peraí, eu tô tentando deletar isso aqui. Aí, deletou. Vai, coloca aí em cima da gente. Peraí que eu vou deletar umas coisas aqui. Eu vou... O que é que é que é? Para de fazer jaringa, André. Ai, meu Deus, gente. Eu tenho... Olha, você tem turbo também, né? Eu... Sim, ó. Ela tá tendo só dois aqui. Vai colocar aqui. Ai, gente, vai ficar disfuncional mesmo. Não ligo. Quebra aqui esse bloquinho, André. Que bloquinho? Eita senhora! É que pra mim... Eu tava vendo a tela dela... Meu Deus! Eu acho que a gente não vai precisar de canhão, não. Pronto, tirei o canhão. Tá. Peraí, eu vou colocar canhão. Peraí, canhão. Eita! Eu saí! Eu saí, meu bebê. Por que você tá me chamando de bebê? Eu tô bugado! É, eu acho que a gente não vai poder dirigir. Aí, pronto, consegui. Meu Deus! Que maravilha! Meu Deus! Você saiu do barco? Ah, não. Você soba aqui. Não peraí. Tira! Gente, eu tô postando bastante bloco aleatório aqui. É verdade. A gente precisa de uma estrutura boa. Eu tô colocando bloco... Eu tô colocando canhão pra... Ah, já acabou o meu canhão, que droga. Então, André, eu vou colocar os blocos aqui que eu tenho. Porque eu tenho alguns. Vai colocando em volta. Gente, eu vou dar um corte. Quando a gente acabar de montar a nossa barquinha, eu volto já com você e... Gente, olha isso! Eu só coloquei bloco! Vamos, bora pro mar? Vai! Coloquei. Travou. Travou o jogo. Eu já fui pra água. Não era mais. Ih, pra Rafaela foi. Ih, pra mim foi. É, agora que processou pra mim. Eu tô achando que a gente vai cair. Gente! Olha isso. Vamos... Deixa eu colocar na... Eu tô... A gente tá voando. Gente, eu tô... Eu coloquei em primeira pessoa. Meu Deus! Eu saí de fora do banco! Vai, coloca pro... Vai, senta, senta. Eu tô tentando. É, eu tô... Eu tô sentado. Eu saia aí. Eu tô agora sentado. Deixa eu desdazum aqui, que eu nem sei onde... Ô, eu vou ficar em primeira pessoa. É da hora. Eu também. Olha isso. É muito doido. Parece vida real. Olha isso. Dá enjoo. Dá enjoo. Dá enjoo. Dá enjoo, gente. Eu dei sininho se eu tô chegando. Rafaela, como é que não vai sair desse barco quando a gente chegar lá no final do tesouro? Meu Deus do céu. A gente não pensou nisso, né? É. Meu Deus, a gente tá topando. Meu Deus, a gente tá caindo. Pra outra área, de outra pessoa. Eu acho que nós... Meu Deus! Meu Deus, as sirenes estão batendo. Vai! Vai batendo as pedras! Essa senhora, a gente tá passando por cima. Nossa, meu canhão, ele sumiu. É o canhão que você colocou. Oi, tudo bem? Pessoas. As pessoas aqui. Elas estão presas ali. E a gente tá aqui no marcão gigante. É. Eu não sei como é que a gente vai sair daqui depois. Pergunte para o Enineu. Eu não sabia, Enineu. Ah! O que que é aqui? Ah, parece que é rejada. Faz muito tempo que eu não jogo esse jogo, gente. É verdade, porque a gente ficava bugado pra ele. Só que eu já disse... Meu Deus! Você tá destruindo a pedra. Você acha que a gente chega até o final? Sim. E você... Mas a parte do bumbum tá muito frágil aqui. A parte que tá batendo nas pedras. É verdade. A gente tem que torcer pra esse bumbum virar. Olha isso! O bumbum tá quase quebrando. Se o bumbum quebra, a gente morre. Se o bumbum quebra, a gente morre. Entendi. Ah, André, tá enxergido. André! A Rafaela tá em primeira pessoa, gente. Esse barco foi muito bom. André, coloca. Pra mostrar pro pessoal. Eu tô vendo. Tá mostrando. André. Meu Deus do céu. Travou aqui. Tá pouco. Obrigada. André, coloca a primeira pessoa. Deixa eu colocar pra primeira pessoa. Pra mostrar pro pessoal o que que tá acontecendo. Meu Deus do céu. Eu tô caído aqui. Olha a Rafaela. Vai tá sentada no ar. Gente, não dá pra ver a máscara. Tá meio... Aconteceu alguma coisa. Só foi. Ah, eu acho que foi o... A gente mudou... É que eu acho que foi o negócio... Da gente atravessar... A gente tá entalado. A gente tá entalado. Aí, quebrando, finalmente, a pedra. As pedras demoram pra quebrar? É. Não, agora não tá mais demorando. Pedra! Desvia! Desvia! Esse pau aqui tá segurando todo mundo. Rafaela, eu acho que esses mastros que a gente colocou, essas bandeiras, vão trabalhar um pouco. Eu não coloquei, né? Eu coloquei mesinha que eu ganhei. Eu coloquei cadeira. Aqui dentro não tá nada aconchegante. Ai, meu Deus, eu saí do banco. Meu Deus do céu. Não tá nada aconchegante. Deixa eu olhar por fora aqui. Montei no barco. Eu não posso dirigir? Dirigir. Nem dá pra dirigir, Sérgio. Vai, vai, vai no banco. Nem dá pra dirigir, Rafaela. Vai, vai no banco. Não dá pra dirigir. Eu tô tentando dirigir aqui, não dá. Vai no banco. Não dá pra dirigir. O nosso motor tá pra cima. Não tá na água. Não dá pra dirigir. Deixa eu entrar na primeira pessoa. Meu Deus, eu vi os canhão quando eu tava entrando na primeira pessoa. Eu saí. Meu Deus, alguma coisa tá acontecendo. Não, não sei. Não, não sei. Ai, eu tô sentada. Ah, a gente chegou. Meu Deus, essa área tem muita pedra. Deixa eu ver, peraí. Meu Deus. A gente vai falecer. A nossa bundinha do nosso barco tá muito ferrada. A gente tá entalado. A gente tá entalado. Ai, eu quase pulei. O que eu faço com pular? Se você pular, você pula. Você pula, será? Pulei! Nada aconteceu. Eu também pulei. Não, não pulei, não. Eu saí do meu bolo. Eu não consigo nem sair do meu bolo. A gente tá no caso. Meu Deus, eu tô em pé. Meu Deus do céu. O nosso barco saiu que nem a Fênix. Ah, eu caí e morri. Ela caiu? Sim, eu morri. Gente, ela morreu. Mas ainda estamos aqui. Eu ainda estou no barco. Eu vou ir pra... Eu tô indo pra... Meu Deus, tem um geyser que me jogou pra cima. Gente, vocês viram? André! Ela tá andando sobre as águas. Meu Deus, é uma arena nova, gente. Que doido. Eu tô indo. Não, eu vou morrer. Isso me lembrou quando a gente ia jogar junto. A gente... Aconteceu isso. Gente, olha essa nova arena. Eu nunca vi essa arena. Rafaela, olha aqui pela minha tela. Ai, meu Deus. É de doce. Acho que a minha prima já jogou. Ela contou pra gente. A prima dela. É prima da minha prima. Olha isso. Uhum. Tem uns tacos de beisebol que fica matendo a bola. Vamos lá. Meu Deus, essas bolas é muito apelativa, gente. Eu tô comprando aqui material pra eu fazer um novo barquinho. Pelo menos eu vou ganhar bastante dinheiro se eu chegar bem longe. Uhum. Meu Deus do céu. Ele vai poder comprar mais coisas pra gente. Usar no nosso barco. Pelo amor de Deus. O barco tá instalado. Faça. Vai. O que é a sua morrer? Não sei se eu vou morrer, Rafaela. Se eu vou sobreviver, eu tô sobrevivido. Ó, não sei se eu vou morrer, mas eu sei que eu vou perder a vida. Que é a minha mãe bosta. Meu Deus, cai tecla musical. Vai até. A bandia, deu a bandia. As pedras são uma sleca de piano. Nossa, eu tô empocada. É, desfuguei. Meu Deus. Vou tentar escalar uma árvore. Ninguém tá vendo. Enquanto você tá aí lutando, eu tô aqui tentando escalar uma árvore. A pessoa mais aleatória do Brasil, né, André? Quem quer saber da minha aventura no barco? Milhões de pessoas. Ah, quem quer saber da Rafaela escalando uma árvore? Daí, só uma pessoa. Eu. André. Eu tô vendo ela ali. Eu tô entalado. Eu tô entalado. Essas teclas musicals são muito chatas, mano. Eu já tô tentando escalar aqui a árvore. Meu Deus. Meu Deus. Não, eu saí. Eu saí. Volta, barco. Não. Eu abri o chat. Eu tô em cima do barco. Não. Nossa, perdeu vida. Mas eu voltei pra dentro do barco. Você voltou? Eu não sei como é que eu voltei pra cadeira, mas eu voltei. André, coloca a câmera de primeira pessoa pra o pessoal ver. Meu Deus. Não tô em primeira pessoa, mas tá bem pertinho. Deixa eu... Eu tenho que olhar por fora, mas da hora. Meu Deus, cai raio. Não, cai raio. Eu não acredito nessa malandragem. André, eu sou... Eu não consigo voar. Tá voando ali. Meu Deus, caiu raio bem no minha cara. Para de cair raio. Que negócio sacripanta, alérgico. Tem um canhão ali dentro. Um canhão. Meu Deus, tem tornado. Não, não, não. Não me suga, não. Nossa, deu pra ver dentro do celeiro, gente. Eu tô dentro do celeiro. Olha que da hora. Passa dessa fase. Eu acho que eu tô chegando na cachoeira de descer. Deixa eu ver quantas áreas faltam. Vamos dar um zumzão. Peraí, a gente tá passando pelo portal. Ali, a gente. O portal do Nether. Do Nether. Eu vou construir um barquinho. Será que depois... Será que depois desse já é a cachoeira? Sei lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Meu Deus, o nosso barco tá bastante destruído. Ah não, isso daqui explode. Meu Deus, tá destruindo muita coisa. Não sei que barulho são esses. Mas não é um bom barulho. Eu só sei que eu não tô sentado. Então esse é um problema. Eu só sei que eu não tô sentado. Não, eu posso estar sentado no banquinho que a Rafa tava. Eu posso estar sentado aqui no banquinho. Não bate naquela bomba. Obrigado. Deus é bom. Vamos ver qual que é a próxima área. É uma área de escor... Ah não. Essa máquina de lavar não. Essa máquina de lavar é assassina. Não, 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 não. A máquina de lavar é assassina, não. Não, Rino. Tá quebrando meu barco. O seu não é o nosso, né? Por favor, sobe água. Ai, subiu. Ai, aleluia, eu não morri. Obrigado, Deus. Deus é bom. Meu Deus, bugou. Como você fala isso? Meu Deus, eu tô bugado. Não. Dá barra aqui. Dá barra aqui. Não, eu vou morrer. Primo, não morra. Você vai pesar muito de pão na minha vida. Não, não sou blocos. Eu ainda tô vivíssimo da Silva aqui no... Meu Deus, gente, eu buguei mesmo. Eu buguei. Tô aqui embaixo da vida eterna. Amém. Que salva! Eu tô embaixo da... Não, eu pego. Eu tô embaixo da água, apreso. Não, eu pego. Bom que não tá entrando na água, né? Porque eu tô peito direitinho. Nem direitinho. Você tá peito direitinho? Meu Deus, eu tô bugado. Gente, eu vou ter que dar um reiniciar aqui. Eu não tô usando a tica do nome. Eu tô comprando um barárforo pra mim. Morri. Pra mim não. Pra mim, quando? Morri. Tem dinheiro. Olha só o que a gente pode fazer. A gente pode usar. Eu ganhei muito ouro, gente. André, a gente pode usar esse bloco aqui que eu tô usando. E aquele bloco que a gente usou, né? Esse daí pra fazer o chãozinho. Gente, eu ganhei bastante ouro. Vamos ver se tem algum barulho que eu posso abrir. Você pode? Eu posso abrir bastante ouro. Você pode comprar com... Ah, não. Eu não quero comprar o balão. Eu já venci nem consegue. Não, pior. Ah, não. Não dava mesmo pra comprar o balão. Várias coisas aqui legais. Não dá pra culpar. Que brinha. Tá, mas eu vou... Eu tô fazendo aqui... Ah, não. Você pode usar. Peguei um baú. Um baú vermelho. Um braú? Vai, vai, vai. Passa essa barinha. Passa. Passa. Gente, mas eu acho que essa aventura já foi suficiente por hoje. Se a gente for ter mais uma aventura, a gente vai ficar aqui muito tempo. Já tá dando quase 20 minutos. E isso é um problema. Então, gente, eu vou ter que deixar o vídeo por aqui hoje. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Falou. E fui! E aí E aí E aí E aí E aí Que basta for yes.